Música 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 Atitude e aí é seu bom Teste aí vai Teste aí Teste aí eSk Atitude eSk Atitude eSk E aí tuson Teste aí Teste aí Teste aí Teste aí Teste aí Teste aí O que vocês fazem Eim, agora? Você chega lá Você fala que está mais bem Acolo lá, Bancuça É isso aí. 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 É isso aí.